Ainda falando em animais, um tamanduá mirim foi resgatado pelo corpo de bombeiros depois de invadir uma casa em Santo Expedito. Deixa eu ver, gente. Olha só ele aí, viu? A moradora do imóvel disse que acordou com o som emitido pelo animal e depois encontrou o bichinho pendurado no teto, né? Tava ali entre dois cômodos, aquele forro de madeira, tava entre dois cômodos da casa. Apesar do susto, sabe o que ela falou? Que foi uma alegria receber a visita inusitada. Ele é bem bonitinho mesmo, olha só que legal. O animal já foi encaminhado pro Parque Ecológico da Cidade da Criança em Presidente Prudente. A gente tá vendo aí o momento, né? Fez o recolhimento, aí coloca nessa gaiola, tava tranquilão. Foi bem atendido, né? Foi bem recolhido pelos bombeiros e depois foi solto no habitat natural.